Olá pessoal, seja muito bem-vindo em mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, galera, eu vou trazer para você um bolo mole com leite condensado. Isso mesmo, gente. Muito simples, fácil de fazer e você pode fazer no seu liquidificador, certo? Só é seis ingredientes para você fazer essa receita. Muito simples e delicioso, gente. Você quer ver essa receita como é maravilhosa e muito simples de fazer, gente? Me acompanhe, veja como é bacana e fácil. Pronto, galerinha. Aqui estão os ingredientes, como eu tinha mencionado. São, nesse caso aqui eu estou utilizando quatro ovos, porque os ovos são pequenos, certo? Três colheres de margarina, mas se você quiser utilizar manteiga, pode utilizar. Uma caixinha de leite condensado de 395 gramas. Uma caixa de leite integral, certo? Lembrando que todos os meus ingredientes estão em temperatura ambiente, tá bom? Uma xícara de 200 ml e meia de açúcar, certo? E duas xícaras e meia de 200 ml de farinha de trigo sem fermento, tá bom? Já quero logo deixar aqui bem claro, galera, que não vai ficar doce o nosso bolo, tá bom? Ah, ele utilizou leite condensado, leite condensado é muito doce, ainda vai colocar açúcar. Não se preocupe, gente, porque essa receita eu já sou acostumado a fazer e fica delicioso. Uma caixinha de leite condensado com uma xícara e meia de açúcar fica ideal, viu? O gosto fica bacana. Agora, deixa de enrolação e vamos para o que interessa. Tá bom, galera? Então, vamos lá. Primeiramente, a gente utiliza o quê? Os ovos, tá bom? Depois dos ovos, galera, a gente vai colocar a margarina, certo? No caso aqui, eu estou utilizando 3 colheres de sopa de margarina. Aí, ó, botei aqui, foi só a conta. Uma caixinha cheinha, gente, ó, de leite condensado. Gente, esse bolo, faça esse bolo. E depois você me diga, lá embaixo nos comentários, se ficou bom ou não. Rapaz, todo mundo que vem aqui é apaixonado. Você acredita? Que a minha sogra Coral, ela pediu para eu fazer esse bolo. Eu vou fazer porque é Natal, né, gente? Meio de dezembro, né? Aí nós temos que fazer as pazes. Ela pediu um bolinho. Na verdade, ela pediu dois bolos. A bicha é gulosa, a bicha come com força. Aí, o preferido dela é esse bolo mole. Aí eu vou fazer, né, para a bichinha, tá bom? É, mas eu espero que também você faça na sua casa. Você vai gostar, tá bom, gente? Então, pronto. Depois que eu vou botar esses três ingredientes, aí você vem o quê, ó? Com uma caixinha de leite integral, tá bom, gente? Olha aí, ó. Galera, eu vou deixar só um pouquinho aqui e agora eu vou bater aqui um pouco, certo? Eu vou bater e vou dar uma pausazinha que é para você não escutar esse barulho, tá bom? Então, pronto, gente. Depois que eu mexer um pouquinho, aí a gente vem o quê? Com o açúcar. Lembrando que aqui eu utilizei uma xícara. Essa xícara aqui, gente, ó. De 200 ml, certo? De açúcar. Uma xícara e meia que eu estou utilizando no bolo de açúcar, além do leite condensado, tá bom? Só para reforçar. E a farinha de trigo são duas dessas e meia, ó. Duas xícara de 200 ml e meia de farinha de trigo. Tomara que não derrama aqui, né? Vamos lá. Eu vou colocar ela aqui, certo? Pronto, galera. E agora, para finalizar, eu vou botar o restante do leite, ó. O nosso bolo. Eita, gente. Olha aí que bolão. Vai ficar um bolo daquele, hein? E agora eu vou fazer de novo. Vou dar outra mexida, certo? Para você não escutar o barulho, que é chato, né? E aí eu volto, tá bom, galera? Pronto, galera. Lembrando que eu passei três minutinhos mexendo todos os ingredientes para ficar bacana, tá bom? E agora, pessoal, eu já peguei uma forma com furo no meio, certo? Essa minha forma, ela é número 26, certo? Para quem faz bolo sabe. 26 centímetros, não é isso? Com furo no meio. E eu já untei ela com manteiga, tá bom? Passe bem muita manteiga para ficar bacana o bolozinha na lateral, tá bom? E agora, gente, viu como é fácil fazer esse bolo? Rapaz, é fácil demais, rapaz. Tá aí, ó. E agora, gente, eu vou só derramar aqui, ó. Lembrando, pessoal, que eu não... Que eu não utilizei fermento. Aí, tem gente que vai ver. Mas, rapaz, esse bolo dele vai subir, vai derramar. Não vai derramar, gente, ó. Tá vendo aí, ó? É um belo do bolo e ele é assim mesmo, ó. Bem molinho, tá vendo? Não vai estranhar. É um litro de leite integral. Não uso desnatado, tá bom? Teve um colega meu que pegou essa minha receita e foi fazer e deu errado o bolo dele. Botou desnatado. Desnatado é por água, né? Então, tá aí. É só isso, gente. Viu como é simples e fácil? E agora, eu vou levar no forno pré-aquecido. 200 graus. É em torno, gente, não vai estranhar. É em torno de uma hora a uma hora e meia pra assar esse bolo. Tá bom? Não vai estranhar. É isso mesmo. Porque ele é muito mole, né? Ele tem que cozinhar tudo. Tá bom, gente? Então, quando estiver pronto, eu mostro pra você o resultado, tá bom? Beleza? Pronto, galera. Enquanto o nosso bolo tá no fogo, tá assando, eu peço a vocês que estão me acompanhando até aqui, se estiver gostando desse vídeo, dessa receita, deixe seu joinha, porque você vai estar ajudando o meu canal, tá bom? E se você é novo por aqui, não esqueça de se inscrever no canal, tá bom, galera? Isso aí você vai estar dando uma forcinha e também aperte o sininho lá, porque todos os vídeos que eu postar, você vai ser notificado, tá bom? E não esqueça de compartilhar essa receita, porque você vai estar ajudando outras pessoas que não sabem fazer um bolo e você viu como é simples, joga tudo no liquidificador, bateu, jogou no fogo e já tá pronto o nosso bolo, tá bom, galera? É isso aí, muito obrigado pela força e já tá na hora de a gente tirar o nosso bolo, veja como ficou, galera. Pronto, galera, tá aí o nosso bolo mole de leite condensado, já tirei do fogo e deixei esfriar um pouco, gente, e agora desenformei, tá aí, ó, bonitão, certo? Tá aí, coisa linda, ó, olha aí, gente, bem assadinho, gente, olha isso aí, ele demorou 1 hora e 20 minutos no forno, viu, gente, olha isso aí, dá vontade até de partir, só quando vou partir, que é da minha sogra coral, né, gente? Ela pediu, eu fiz pra ela, então eu tenho que levar pra ela, tá bom, galera? Se vocês gostaram, pessoal, dessa receita maravilhosa e muito simples de fazer, tá vendo? Com 6 ingredientes, é, deixe seu joinha, certo? Que você vai tá ajudando o canal, é, também deixe os comentários se você fez e gostou, tá bom, dessa receita, e se você tá vendo um vídeo pela primeira vez e está gostando, é, se inscreva no canal, tá bom, galera, que fica aqui embaixo do vídeo, e não esqueça de apertar o sininho pra quando eu insire vídeos novos, você vai ser notificado, tá bom? Então, é isso aí, pessoal, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, e até a próxima, se Deus quiser, valeu!